MÚSICA Esta é a barragem do Vilarinho das Furnas, situou-se no concelho de Terras do Louro e foi construída em 1972. É bastante conhecida, pois a quando a sua construção, a aldeia de Vilarinho das Furnas, ficou inundada. Tem cerca de 94 metros de altura e foi construída para alimentar as necessidades energéticas das populações próximas. MÚSICA 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 Estamos nas imediações da barragem do Vilarinho das Furnas, acabamos de encontrar rastro jabalí. O jabalí é um animal nocturno, por isso é bastante difícil de encontrar. Contudo, encontramos aqui um grande rastro, sendo este aqui o rastro mais fresco. O jabalí é um animal que tem um focinho bastante forte e usa-o para procurar alimento que está debaixo da terra, nomeadamente larvas e outros insetos. Ele, com um focinho, escava à terra e recolhe a alimentação. MÚSICA 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 Vosques e regato na jeira romana, escondem-se os lagartos à passagem humana. Passagem humana. MÚSICA MÚSICA Estamos agora no trilho da jeira romana. Tal como o nome indica, este tapete pelos romanos devia para ligar Bracar Augusta, atual cidade de Braga, às Astúrias, na Norte Espanha. Neste trilho existem vários marcos miliares. Estes marcavam as milhas e serviam para que os romanos se orientassem e soubessem onde milhas estavam ao longo de todo o trilho. Estes marcos miliares podiam variar de altura e também de diante. Os mais altos chegavam a ter até 20 colgadas de diante. Os magos tinham duas inscrições. Uma inscrição dizia quem o construiu e a outra inscrição dizia precisamente a milha em que nós estávamos. Estamos aqui numa esplanada a descansar e... Madronheiro! Encontramos muitos madronheiros na jeira romana, mas eu escolhi este sítio porque queria tomar um café. O madronheiro é uma árvore com uma ocupação bastante antiga nos territórios portugueses, tal como o loureiro, o azevinho, o teixo, que constituíam a laura e silva. E o madronheiro tem um fruto que é comestível, bastante bom, um madronho, e que é usado para produzir a aguardente, a aguardente de madronho. Esta é a Edoninha, o menor dos mamíferos carnívoros em Portugal, com cerca de 20 centímetros. Alimenta-se especialmente pequenos rodores. Apesar de muito curioso, é um animal difícil de encontrar em ambientes selvagens. Como podem ver, estou dentro de um tanque que era antigamente utilizado por um viveiro de trutas, que é um extremamente lançado hoje em dia. Felizmente, hoje em dia, este tanque já se encontra em operário. O lagarto de água é um animal típico dos Jerez. Só pode ser encontrado nesta região noroeste da Península Ibérica. É bastante característico de ter a cabeça azul e é uma espécie que devemos proteger, devido à sua pequena difusão geográfica. Carvalho alvarinho, carvalho cerquinho, carvalho português, carvalho róbulo. Existem muitos nomes para descrever esta espécie. E na verdade, o carvalho é uma das árvores mais importantes do nosso país. Seu fruto, a belota, é consumido por quase todos os animais da floresta, como javalis, esquilos, e é, portanto, importantíssimo para a nossa fauna. E o carvalho produz ainda um bugalho, que se individualiza do seu casco após a inserção de ovos de vespas ou de moscas. Portanto, o carvalho é essencial para o bosque português. É muito importante também para a economia portuguesa. A sua belota, desde sempre, foi usada para fazer pão. E devemos conservá-lo, tentar protegê-lo ao máximo e fomentar a sua dispersão. O Jerês é um paraíso de biodiversidade. Tivemos ainda o prazer de encontrar vários outros animais, como o sapo, a salamandra lusitânica e gafanhotos. É muito importante referir ainda o corso, o lobo ibérico, a víbora cornuda, a águia real, o falcão, a lontra e o urugalo, que quase extinto, só existe no Jerês. Esta é uma área com bastante potencial turístico. Ao longo do rio Homem encontramos a Albufeira da Portela do Homem, com várias praias de areia fina. Mais a montante encontramos várias lagoas e cascatas que nos convidam a um banho. A passagem humana. Estamos agora perante mais um marco miliário. Este foi erguido durante a governação do Imperador Romano, Décio. Este marco marca a milha 27 do Trilho da Geira Romana. Serve de suporte a um cruzeiro, cruzeiro esse que tem o nome de San João de Campo. No cima deste marco encontra-se uma cruz de Cristo, esta toda feita em pedra. Esta zona é bastante diferente da Geira Romana, sendo uma parte humanizada de Jerês, é sobretudo rica em História. Ainda assim, pode-se lá encontrar algumas maravilhas naturais, comuns a todo o parque. O santuário da Nossa Senhora da Peneda situa-se na freguesia de Gavieira, Conselho de Lhagos Valdez. Este santuário data de 1854, mas a sua construção foi apenas concluída em 1875. Em frente ao santuário temos a Escadaria das Virtudes. Esta contém quatro estátuas. Uma referente à fé, outra à glória, à esperança e também à caridade. Esta escadaria foi construída por o mestre Luís Barreiros. Em frente ao mosteiro existe ainda uma outra escadaria. Esta tem cerca de 300 metros e 20 capelas. Cada uma destas capelas representa uma cena da vida de Cristo. Temos aqui uma mimosa, uma árvore trazida da Austrália e que se tornou uma árvore invasora em Portugal. É já considerada um dos maiores flagelos no Parque Nacional da Peneda de Jerês, já que a sua propagação, sobretudo após fogos florestais, é tão rápida. Como podem ver, estamos cheios de mimosas no Jerês e é um caso crítico em todo o parque. Todos juntos devemos fazer um esforço para lutar contra árvores invasoras como estas. Para isso basta meter mãos ao trabalho. Temos agora o prazer de vos mostrar os espigueiros de Soares. Estão situados no Conselho de Arques de Valdez. Constituem uma era comunitária de 24 espigueiros, todos eles apoiados sobre um único Penedo. Daí este local se é chamado de Era do Penedo. O mais antigo dos espigueiros data 1782. E ainda hoje, alguns destes espigueiros que aqui vêm são utilizados pela população. Em 1983, todos estes espigueiros foram considerados imóvel de interesse público. Acabámos de subir ao núcleo megalítico de Mesiu e tivemos a sorte de encontrar cavalos garranos. Uma espécie nativa de Portugal que está em via de extinção. Como podem ver, estes cavalos apresentam uma estatura baixa, não possuindo mais de 1,85m de altura. A sua cor é normalmente castanho escuro. Antigamente eram utilizados como instrumentos de trabalho e de carga. Hoje em dia são muito apreciados como cavalos de corrida. Estamos agora numa das zonas com um dos monumentos mais antigos do Parque Nacional da Peneda-Gerês. Estamos no núcleo megalítico do Mesiu. Este núcleo é constituído por cerca de 10 monumentos, sendo que nesta zona temos duas mamouas. Estas foram construídas entre os finais do século V e meados do século III a.C. Vivemos em sistemas abertos. Afetando um único lugar, estamos a afetar todo o ambiente. Por isso devemos proteger zonas como os reis, pois se não o fizermos, não só toda a espécie humana, mas também todo o mundo, sofrerá consequências. Este trabalho foi bastante útil no desenvolvimento do nosso espírito ecológico. Esperamos que este documentário tenha o mesmo efeito em todos aqueles que o virem. Obrigado. Pegue. 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 Vosques e regatos na jeira romana Escondem-se os lagartos à passagem humana Passagem humana Um cavalo corre pela pradaria Acompanhá-lo e segue a sua cria E ambos alcançam o resto da manada A liberdade avançam pela madurada A liberdade avançam pela madurada Vosques e regatos na jeira romana Escondem-se os lagartos à passagem humana Para o lagartos à passagem humana